O conceito de desempenho pode variar dependendo do problema que a gente quer resolver. Aqui a gente tem um exemplo bem interessante para a gente conseguir enxergar isso. Aqui nessa tabela a gente tem algumas informações de alguns aviões indicadas em cada linha e para cada avião a gente tem a quantidade de passageiros, a quantidade de milhas que ele alcança, a altura dele e a velocidade que ele tem. E aqui algumas questões interessantes. Quão rápido é o avião Concorde em comparação com o Boeing 747? Então como é que a gente consegue definir o avião mais rápido? A gente tem o Boeing 747 e esse Concorde. Qual deles é mais rápido? Se a gente for utilizar o parâmetro de velocidade, a gente vê que o Concorde alcança uma velocidade maior do que o Boeing, que alcança 610 milhas por hora. Outra questão que a gente pode estar considerando é qual grande é o Boeing 747 em comparação com o Douglas DS-8. Então o 747 em comparação com o Douglas DS-8, qual grande ele é? A gente pode ver isso através da quantidade de passageiros. Então o Boeing 747 ele suporta 470 passageiros em uma única viagem, enquanto o Douglas suporta 146. Então a gente vê que o Boeing tem a maior capacidade, mas qual seria aquele avião que tem o melhor desempenho? Isso vai depender do nosso problema. Então voltando aqui ao Boeing e ao Concorde, a gente pode ter a seguinte especificação. Se a gente considerar que a gente quer aquele avião mais rápido para realizar uma determinada viagem, a gente veria que um Concorde seria o avião mais rápido porque ele faz essa viagem em uma velocidade maior. Agora se a gente considerar novamente esses dois aviões e a gente quiser saber qual é o avião mais rápido para trafegar 450 passageiros, aí a gente já tem um outro critério. A gente vê que o Concorde é bastante rápido para fazer uma viagem, mas só que uma viagem de um Concorde ele só consegue trafegar 132 passageiros. Para ele transportar os 450 passageiros, ele precisaria fazer mais três viagens. Enquanto o Boeing, em uma viagem, ele consegue transportar 470 passageiros. Então em uma única viagem, ele conseguiria trafegar os 450 passageiros com essa velocidade de 610. Então perceba que enquanto o Concorde precisaria de quatro viagens, o tempo relacionado a aproximadamente duas viagens do Concorde, ele já conseguiria transportar esses 450 passageiros. Então nesse caso, o Boeing 747, ele seria o mais rápido para conseguir transportar 450 passageiros. Enquanto o Concorde, ele seria o mais rápido para conseguir realizar uma viagem.